Olá pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês as minhas pintainhas Olha só pessoal, como elas já estão grandinhas, elas já estão com 75 dias mais ou menos Elas já estão comendo somente a ração, só na ração pessoal Muita água, muita ração, bastante ração, olha só, como elas crescem rápido Tem uns que estão com quase 2kg já, estão mimosas demais mesmo Show de bola E com 4 meses elas já vão estar pondo Quer dizer que aqui também tem uns frangos, né, que não vai... Mas aí tem as galinhas também que vai ter Os frangos não põem, só as galinhas, né Então pessoal, com 4 meses elas já vão estar pondo Certo, vale muito, muito a pena pessoal, criar essas galinhas, pescoço pelado E as preto carijô, vale muito a pena, viu pessoal Para vocês que querem começar na criação de galinhas, essa daqui vale a pena Então é isso pessoal, aqui ração toda hora, água não pode faltar A gente vai ter que melhorar a questão da água porque elas estão derramando muito A gente coloca ali no depósito, aquele depósito lá, só que elas não sei como é que elas fazem que elas derramam E aí a gente vai ver se consegue fazer uma entanação melhor Para que a água fique contínua, permanente para elas ficarem bebendo A gente colocou mais uma latinha ali de água E colocamos uma pedra dentro porque elas derramam mesmo Elas já estão grandes, estão pesadas, elas derramam mesmo E aí a gente vai fazer essa encanação Depois eu vou mostrar para vocês como é que vai ser Certo pessoal? Olha só Para vocês que querem começar uma criação, essas galinhas valem muito a pena Tá certo pessoal? Então se vocês gostaram, dê um like Curta Compartilhe Se inscreva no nosso canal Para nos ajudar a crescer E que a gente venha passar mais dicas para vocês Tá certo pessoal? Tchau